Fique ligado a TV Jesus, hora da música gospel, resta no ar Ele é um fogo que nunca se apaga, muito mais forte que as andas do mar E só mexer sentado com o tempo eterno, canto assim para os filhos dos homens É a minha fonte de inspiração, meu alicerce, minha solução Nada aéreo e possuo esconder, Jesus sonda o meu coração E mora em mim como o meu Senhor, lá de primeiras aves lá do céu E ver os peixes no fundo do mar, ver as formigas na escuridão Qualquer são as palavras para escrever sua grandeza Pois meu Deus é tão grande, tão grande, tão grande Que não cabe só pra mim, pra mim Qualquer são as palavras para escrever sua grandeza Pois meu Deus é tremendo, tremendo, tremendo Que não cabe só pra mim, pra mim Ele conhece a hora de nascer, também conhece a hora de morrer Conhece a hora, um minuto, um segundo, uma criança cresce Comerão pode ver, mas muitos não querem acreditar E sobre as dúvidas o meu Senhor virá E quando vimos na sua igreja Qualquer são as palavras para escrever sua grandeza Pois meu Deus é tão grande, tão grande, tão grande Que não cabe só pra mim, pra mim Qualquer são as palavras para escrever sua grandeza Deus é tão grande, tão grande, tão grande Deus é tão grande, tão grande, tão grande Que não cabe só pra mim, pra mim Ele conhece a hora de nascer, também conhece a hora de morrer Conhece a hora, um minuto, um segundo, uma criança cresce Que eu amei na sua igreja Que eu amei na sua igreja Mas muitos não queriam acreditar E sobre as dúvidas o meu Senhor virá E quando vimos na sua igreja, sua igreja Meu irmão muitos irão chorar Qualquer são as palavras para escrever sua grandeza Pois meu Deus é tão grande, tão grande, tão grande, tão grande Que não cabe só pra mim Que não cabe só pra mim O Senhor é tão grande Que não cabe só pra mim Só pra mim, só pra mim Não cabe só pra mim Só pra mim, só pra mim Se eu não cabe só Palmas, palmas É... Seja bem-vinda A nossa Papa Jesus Nosso programa A Hora da Música Que gosta Irmã Naga, como é que está indo os trabalhos? É... Você tem... Ela é o fogo Como é que está? Bem... Até agora está tudo bem Na graça do Senhor É... Continuamos a promover nas igrejas Nas rádios E tem tido uma boa receptividade por parte das pessoas Não só a comunidade cristã Mas também os descrentes, não é? Com certeza Para quê? Está comando um concerto da Mãe Naga Vamos ter, não é? Bem... Vamos ter, vamos ter Isso com certeza Porque até ainda não fizemos um CD Ou melhor, um concerto de apresentação do CD Estávamos a preparar um pequeno concerto de apresentação do CD Que seria no Preza Arte Mas... Infelizmente perdemos o nosso baixista da banda Que é o Benny Taz Que Deus o tenha Então demos uma pausa ainda Estamos a nos restituir Mas Deus está a consolar Amém Vamos... Já agora Convidar a Mãe Naga Para fazer parte do... Do grande tema que nós temos hoje E vai se manter mesmo aqui Obrigada Para pontualizar o pessoal de casa Que este é o programa Hora da Música Gosta É... Você agora entrou no nosso canal Vem seguir Jesus Nós estamos aqui no 1º de Maio Apresentar este grandioso programa Hora da Música Gosta É... Temos um tema... Tambajamos É verdade, é verdade Temos um tema muito pertinente É... 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 Músicos que cantam a Palavra de Deus E não vivem o que cantam E como devemos nos apresentar perante a sociedade É um tema muito pertinente É verdade É... Que é o nosso canal Vem seguir Jesus É... Instagram também TV Jesus E assim vamos Até amanhã Ok Ok... É... Este programa é de música A irmã Nádia cumprimentou o pessoal lá de casa já com o... Qual é o título mesmo da música? Ele é o Fogo. Ele é o Fogo. Acho que faz parte do título do álbum. Sim, do álbum, com certeza. Pessoal que quer contactar a irmã Nádia para um show, um concerto, uma tarde de horror. Bem, para as pessoas que querem conhecer mais sobre o trabalho da irmã, podem ir ao Nadia Mayengo no Facebook. Poderão entrar e saber mais sobre o trabalho. Como Nadia Mayengo, bem-vinda. No Facebook, como no Instagram, poderão conhecer mais o trabalho. E em termos de telefone, podem ligar para o 927-93-34-89. 927-93-34-89. Ok. Vocês ficam ligados à nossa TV Jesus, programa Hora da Música Gosta. Nós hoje vamos falar dos mundos que gostam. que cantam a palavra de Deus, mas não vivem daquilo que cantam. E como devem se apresentar diante da sociedade. Queremos despertar aí em casa os nossos músicos, aqueles que tenham feito a música gosta. Porque o Kambadjav não é só fazer, não é? É verdade. É só cantar. Não é só cantar. Também temos que viver do que nós cantamos. É verdade. E também para quem, atualizar aqui o pessoal, que querem entrar em contato conosco com a TV Jesus, é muito fácil. É só ligar para o telefone 926-3326-80 e vai poder falar com um dos nossos homens da TV Jesus. E também no Facebook, TV Jesus, canal Venci de Jesus, Instagram, TV Jesus, canal Venci de Jesus. E também o nosso e-mail, 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 E-mail. Exatamente. E-mail, E-mail. E acessar e vai encontrar tudo para poder entrar em contato conosco. É verdade, ok, vamos ter músico, é, vamos ter músico e para já vamos, chamamos aí, a nossa irmã, a nossa irmã, ok, também, antes de chamar mesmo a irmã meu, nós vamos atualizar em casa o pessoal, nós temos aqui o pessoal do movimento Rap Gossa, que é a segunda edição do Rap Truque, vamos também estar aqui conosco para finalmente abordar esse assunto, nosso tema que nós temos aqui hoje no programa Hora da Música Gossa, para isso vamos chamar o movimento Gossa, o pessoal que está aqui também vai poder atualizar e falar acerca deste magnífico tema que nós temos. É verdade, 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 é verdade. Sejam bem-vindos ao programa Hora da Música Gosta. Livre-me sempre! Irmão, Nelson Liga. Só vitória. Vamos meter o pessoal no meio. Vamos meter o pessoal no meio. Vamos ficar do lado de fora. Ok, ok. Dar um boa tarde, uma boa noite aí em casa pessoal. Calma, adianta o microfone. Aqui é o... Paz e graça a todos. Sou aí em casa. Estamos aqui hoje mais uma vez nas ruas. Para a segunda edição do Gospel Street. Onde estaremos a abordar sobre o Rap Gospel. Estaremos a abordar sobre o Rap Gospel. Estaremos cantando tudo pela honra e glória de Deus. De modo então a evangelizar nas ruas. Amém? Ok. Não sabia. Pai do Senhor, povo de Deus. Deus abençoe a todos. Estamos aqui. Para falar um pouco. Como é que o músico deve se apresentar. Ao público. Ao público. Eu vou dizer. Pai do Senhor. Pai do Senhor. Pai do Deus. Estamos mais uma vez aqui para a honra e a glória de Deus. Para mostrar aquilo que ele colocou em nós. Amém? Pai do Senhor. Pai do Senhor. Pai do Senhor. Pai do Senhor. Aqui é Ismael Pereira. Ok. Estamos aqui para anunciar a palavra de Deus a partir do Rap Gospel Rap Street. Ok. Segunda edição. De. E para isso vamos procurar compreender também. Por isso é que nós hoje convidamos a irmã Madia. Malmeiro. A irmã Shiloh. Não se fez presente. Mas acredito que no próximo programa ela vai estar aqui conosco. E vamos poder. De fato de verdade. Departar esse grande outro tema que nós temos. É verdade. Músicos. Que cantam a palavra de Deus. Mas não vivem do que cantam. Ok. Como diríamos a dizer? Peirando a sociedade. Por isso é que nós convidamos também o movimento Rap Gospel. Para poder também saber mais. Aqueles raps que agora já são ungidos. Já estão na palavra. Como devem se apresentar. É verdade. Diante a sociedade. Será que podem se apresentar com bruncos, carças largas. Vamos procurar saber. Vamos poder saber. Vamos lá na frente. Mas. Vamos querer música. Vamos. O Melo quer falar alguma coisa. Faça o microfone. Ok. Muito obrigado. Era mesmo. Com relação ao que estava. Acabaste de dizer. Música. Música. Sim. Era mesmo. É. 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 Voltar-me Deus vai fazer O que fosse sonhar Pois o sonho de Deus Ninguém pode frustrar Sol e a lua Vão te obedecer Toda a autoridade Será com você Que Deus vai Realizar o teu sonho Mesmo a tempo de seta Muitas chuvas terá Você Agora estás no meu exemplo Mas eu sei que estás perto A tua bênção chegará A vontade de Deus Ninguém pode Fusar Nossos sonhos Vai realizar Realizar Não desista jamais Faça como José Que esperou Que Deus Agiu Eu Através da fé Deus 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 Vai realizar A vontade de Deus Ninguém pode E abençoar E abençoar E abençoar Tua vida A vontade de Deus É E abençoar Música Seja bem-vinda, pô. Grande louvor, minha irmã. Obrigada. Exatamente. Fala aí, pessoal, que eles são... Vem falar algo sobre a carreira, como é que é a carreira, o que é o ministério. Ah, é assim. Eu estou preparando o meu maxing, ele está já para este ano, se tem tudo certo, do jeito que vamos apresentar, para a ajuda de Deus, o disco sai já no fim do ano. Exatamente. Agora, os contatos para outro pessoal. Não, senhor. Contato. 924-69-32-88. Obrigado. E o Facebook e o Instagram, não tem? Mary Maria Mavongo. Exatamente. E aí, minha irmã, muito obrigado. Obrigada. Ok, vamos, meu irmão. Então, minha irmã, a gente vai ficar aqui aos nossos convidados. Ok, pessoal, você agora entrou no nosso canal, no YouTube, o Reino de Jesus, nós estamos aqui no primeiro de maio. Fazer este grandioso programa, Hora da Música Gosta. Hora da Música Gosta, que o Estado vai ter hoje aqui, e tem um tema muito bom, tem a ver com os nossos artistas, músicos gostam. Isso aí, pessoal, que está nos acompanhando lá em casa, pela YouTube. É verdade, e o nosso tema é o seguinte, mons que cantam a palavra de Deus e não vivem do que canto. E como devemos nos apresentar perante a sociedade. Aqui, irmã, Nádia, Nádia, bem-vinda. Quais são os requisitos necessários para o cristão cantar a música Gosta? Bom, para falar dos requisitos, eu posso dizer, para cantar a música Gosta, na verdade, tem muitos requisitos, mas qualquer um pode cantar a música Gosta. Qualquer um, mesmo que não for cristão, mesmo que não for cristão, pode cantar a música Gosta. Porque a música Gosta é um estilo de música. Começou nos Estados Unidos, na qual os escravos partilhavam, conversando, partilhavam as suas mágoas por meio da música. É um estilo. Ao mesmo tempo, é um evangelho, a música Gosta. Por isso é que eu posso dizer que tem vários critérios, mas qualquer um pode cantar a música Gosta. Pode cantar e também não viver daquilo que canta, mas canta a música Gosta. Como também pode cantar a música Gosta e viver também do evangelho. São duas coisas diferentes. Ok. Neste caso. É, ele sim. Por favor, Lírio de Jardim. Que é que eu sou a opinião? Uhum. Em relação a isso. Música... Vou para a sua... Qual é o que é necessário para que o cristão canta a música Gosta? A Bíblia diz que o verdadeiro adorador é aquele que adora a Deus em espírito e em verdade. É importante que nós estejamos de Cristo, estejamos espiritual. Porque o som espiritual consegue fazer coisas sobrenaturales. Alguém que não vive a palavra de Deus, o que ele simplesmente vai fazer é natural. O escritório faz coisas sobrenaturales. Então, o requisito necessário é importante ter Deus em primeiro lugar. Ter Deus em primeiro lugar e cumprir com o que a Bíblia diz. Deve ser um levita aprovado, conforme diz a Bíblia. Isto é, conhecedor da palavra e, obviamente, aquele também que, através dos seus atos caráter, acaba mostrando ao mundo como devemos ser e viver em Cristo. Logo, a irmã Nália disse muito bem, qualquer pessoa pode cantar música Gosta. É, isso é certo. Qualquer pessoa pode cantar música Gosta. Mas, vai-se notar uma certa diferença daquele que serve a Deus em espírito e em verdade e aquele que não. Porque, o que é que vamos encontrar no louvor? Ou melhor, na música Gosta ou daquele que busca a Deus em espírito e em verdade. Vamos encontrar um som que, através da música dela, muita gente estará impactada com a palavra de Deus, com o Espírito Santo. Diferente daquele que vive segundo as suas próprias vontades, posso assim considerar, né? Porque é uma pessoa que acordou e decidiu fazer a música Gosta. Qualquer um pode fazer isso, pensa a liberdade. Mas, será diferente daquele cristão que busca a Deus em espírito e em verdade? Estamos aqui com certeza. Ok, meu amor, a sua opinião também. Passa o microfone, tá bom? Pode falar, pode falar. Na minha opinião, eu vou muito ao meu lado. Eu faço Gosta ou porque sou cristã. E só faz Gosta ou também aquele que sabe e conhece a palavra de Deus. Que nós podemos cantar música Gosta falando de Deus, não conhecendo Deus. Muita gente pode muito bem fazer Gosta. Mas tem pessoas que fazem Gosta ou não sabem o que que estão a falar. Falar de Deus, mas não sabem quem é Deus. Vai falar, não faz aquilo, mas ele faz o que cantam, os projetos não fazerem. Então, não adianta, não adianta. Não adianta, não adianta mesmo. É a minha opinião. Ok, meu feliz. Eu sei que depois eu acho que podemos quantalizar aqui acerca do show, né? O show da venda, mas estás aqui hoje também para falar. Amém. Primeiro, deve ser cristão, deve conhecer Deus, porque Gosta significa o evangelho de Cristo. E a Bíblia fala de Davi, né? Davi foi o exemplo que nós devemos seguir. Além de Lúcifer, que é Satanás, né? Depois Deus levantou Davi como um adorador, né? Um adorador. Então, a Bíblia diz, adorai e o Espírito em verdade. E a música Gosta deve ser cantada como uma pessoa ungida. Se você não for ungido, apenas dizer de Deus, porque Deus não significa Gosta. Gosta é o evangelho de Cristo. Quem deve falar ou cantar a música Gosta é a pessoa ungida. A pessoa que anda segundo os princípios da palavra de Deus. Acertei a outra. Ok. Diz o nome também. Sim, para responder diretamente a pergunta do nosso amigo Kamba de Amnoé. Eu diria que para cantar a música Gosta, basta crer. Basta crer e você canta a música Gosta. Até porque temos muitos cantores aí de renomes que cantam músicas seculares, mas também cantam músicas do estilo Gosta. Agora surge aí uma pergunta. Estamos a cantar Gosta para quê? Não, estamos a cantar só para salvar os outros. Você não vai ter salvo. Sim, sim. É, eu não queria chegar. Nesse caso, estamos a cantar, mas não estamos a dedicar o nome de Deus. Aí surgimos nós que cantamos música Gosta, mas com a intenção de adorar o nome de Deus e de espalhar o evangelho de Cristo. Aí está a grande diferença entre aquele que só canta música Gosta e aquele que canta música Gosta adorando a Deus. Essa é a sua opinião. Já. Fecha. Para cantar a música Gosta é necessário ter uma focagem. Então, nós nos focamos em evangelizar, espalhar o evangelho de Cristo. Há quem canta música Gosta porque quer ter fama ou por outros filhos. Então, nós devemos nos focar simplesmente em evangelizar e espalhar o mundo que Cristo existe. Pode ser mais uma vez. De acordo com os meus conhecimentos, é necessário que essa pessoa viva tenha de base a palavra de Deus e tenha Cristo dentro do seu coração. A Bíblia também diz que nós devemos praticar o evangelho de manhã, de tarde e de noite. Ou seja, me adotar a palavra sem cessar, dia e noite. Amém, amém. É tudo. Pessoal, você que está aí em casa, nós estamos a debater hoje aqui esse grande tema que você está aí a acompanhar. Nós agora vamos ter música. Vamos ter música porque aqui a conversa já vai aquecer. É verdade. Já está aquecendo. É verdade. Já está aquecendo. E também outra coisa, nós estamos andando em muitos eventos. E nós vimos principalmente rap e gospel. Vamos confusão. Vamos confusão. Rap e gospel usando brinco. Permúda e tudo. Vamos saber aqui. E aqui está uma terça parte de rap e gospel. Então, vamos saber aqui. É isso que vamos ter os missionários. É isso? Exato. Os missionários. Missionários. Os missionários. Exato. É isso, tá? Exatamente. Da última geração. Da última geração. Missionários. Podem entrar aqui aos estúdios do programa Hora da Música Gosta. É o microfone. É só que eu tenho aqui. Exatamente. Exatamente. E vamos. Boa tarde aí em casa. Pessoal que está aí a ver a nossa programação. Boa tarde pessoal de casa. Aqui são os missionários da última geração. Estamos aqui para louvar ao Senhor. Eu te falo para você, Senhor Wilson. Vamos chamar. Vamos chamar. E vamos chamar. Vamos chamar. Vamos chamar. Pra mim, anjo, eu só pertenço a Ti, Senhor, só pertenço a Ti, só pertenço a Ti. E não tem como nós vivermos sem o Teu amor, Tu és único, eu digo no Teu amor, e é graças a Ti, que eu estou aqui, entrega a minha vida, entendo tudo a Ti, Senhor. Tenho um novo coração, renova meu interior, sentado no trono, ao lado do meu Senhor, sentado no trono, ao lado do meu Senhor, sentado no trono, ao lado do meu Senhor. E sem sombra de dúvidas que eu pertenço, eu direi-se pra marcar a diferença, que nem Elias e Davi, e a minha adoração é destinada a Ti, sem a presença de Sua glória, não poderei proceder. Somos a geração eleita, os diabos nos chamam, quem está em Cristo não pode apagar as chamas. Ele lhe lhe faz meus caminhos, lâmpada para os meus pés, não matouro, abençou-vos, encontrei um novo rei. Não importa o que o mundo tem pra mim, hoje eu só pertenço a Ti, Senhor. Não importa o que a vida tem pra mim, hoje eu só pertenço a Ti, Senhor. Eu só pertenço a Ti, Senhor, eu só pertenço a Ti, Senhor, me dedico a Ti de coração e amor, pois és Tu quem dá vida e abençoa, pego palavras na melo e te adençoa. Me dedico a Tua palavra de corpo e alma, palavras que eu provém do sangue que Te ama, minha adoração absoluta, eu tenho a certeza que Tu és o meu castelo, minha fortaleza. Hoje eu entrego a minha vida, hoje eu estou segura assim, sei que é meu Senhor. Hoje eu entrego a minha vida, hoje eu estou segura assim, sei que é meu Senhor. Não importa o que o mundo tem pra mim, hoje eu sou pertenço a Ti, Senhor, eu sou pertenço a Ti, Senhor. Não importa o que a vida tem pra mim, hoje eu sou pertenço a Ti, Senhor. Só pertenço a Ti, Senhor, eu sou pertenço a Ti, Senhor, eu sou pertenço a Ti, Senhor. E brindamos com uma música aqui, nosso programa, Mouragamústa, agora, ok? Então, estamos aqui a debater o nosso tema, muitos que cantam a palavra de Deus, mas não juívo, muitos que cantam. e como devemos apontar perante a sociedade. É verdade. Márcio Luiz, continuando a conversa, falou muito bem naquela hora, nós hoje estamos aqui para poder passar a mensagem em casa, que o músico não deve só cantar, só cantar, não é? Cantar, mas dar um testemunho real daquilo que realmente ele canta. Isso é aquilo que você acabou de explicar. Vou dar a segunda opinião. Será que um Gap Ghost ele diz que é transformado. Como é que deve se apresentar diante da sociedade? Não entendi. Entendi, mas é muito difícil eu responder, se eu posso responder. Não, mas é mesmo essa a intenção. É mesmo essa a intenção. Nós estamos a falar do Gap Ghost, estamos a falar do músico geral que faz Gap Ghost. Então nós queremos perceber, porque é assim, aquele pessoal que cria, que faz o rap Ghost, que é o celular, tem uma maneira de se apresentar. Caças largas, com brincos, isso aí. Mas agora, quando você passa para uma transformação, para cantar o Ghost, será que deve se apresentar mesmo assim também? A minha opinião, a minha opinião é que, primeiro, é que o músico rap gosta, é cristão. Para mim, deve se apresentar como cristão, como modelo. Agora, o brinco, é muito complicado responder essa pergunta, porque há músicos, americanos, que cantam rap e usam brinco. Primeiro, acredito que ele deve fazer e transmitir aquilo que Deus tem na vida dele para o povo. Agora, usar certas roupas ou, porque muito rap fuma, isso não pode acontecer no meio do rap gosta, rap cristão. Para mim, o rap doce pode ser modelo, porque ele carrega Cristo na sua vida, deve transmitir algo bom, não aquilo que escandaliza o povo de Deus. Então, deve usar, não. 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 É isso aí, o trabalhamento, o microfone aqui está a falhar. Vamos agora ouvir o pessoal mesmo aqui do rap. Como é que devemos apresentar o rap gosta diante da sociedade? Vamos lá. Bem, novos rapos, os rapos de rua, que é aquela de se apresentar calças largas, calças largas, uns usam brincos, outros não. Bem, mas isso é coisa do mundo. Você que é crente, tem que ser diferente, tem que marcar a diferença. Não acho que um rap gosta, um crente, tem que se apresentar com brincos, calças, quase aos joelhos, de bermuda, de bermuda. Acho que não, tem que estar sempre bem apresentado para quando ele passar a mensagem, aquele que vai ouvir a mesma mensagem, primeiro vai reparar conforme ele está vestido e também vai ter outra percepção, vai marcar a diferença. Essa é a minha opinião. Sim, para dizer que muito antes de nós sermos cantores ou tipo, antes de sermos cantores de rap, fazedores de rap, nós somos cristãos e como cristãos temos que primeiro transmitir a imagem de Cristo, temos que espelhar a imagem de Cristo. Ou seja, a sociedade a olhar para nós tem de ver a imagem de Cristo, tem de ver crise, tem de ver diferença mas há um aspecto que eu acho bem importante que é a cultura. Existem fatores de rap de culturas muito diferentes. Por exemplo, aqui em Angola só para ser com cabelo, com tranças e tal. Possa não se dizer que é assim pecado taxativamente, mas passa a ser pecado quando eu causo um escândalo no meu irmão. Ou seja, alguém a me ver vai dizer uau, esse cristão está assim com tranças e tudo mais, aí começa a ser pecado porque eu causo escândalo e a Bíblia diz ai daquele por quem vier o escândalo. Mas se formos numa outra cultura, se calhar, ou num outro país que já pode não me ver o nome agora na cabeça, mas já estão habituados, todo mundo, tanto cristão como mundano, usa tranças normalmente. Aí seria outra coisa, a percepção do pessoal já será diferente. Então, esse é um aspecto muito importante que nós também temos de analisar. a cultura e se a nossa cultura, se o pessoal daqui de Angola não está habituado ou não nos vê bem nós como cristãos assim, usar tranças, usar brincos, usar calças largas e tudo mais, então, isso será motivo de escândalo, coisa que nós não podemos fazer como cristãos. mas eu acredito que mesmo no outro país, não é? Quem deve usar brinco é mulher, não, se o músico, o rap gosta, se o músico, se o músico quiser usar também o brinco, eu acho que também tem pastores que pregam com brinco, por isso é para dizer que depende muito da cultura. Quando estamos a falar de cultura, nós estamos a falar no mundo, do mundo secular, e agora, quando se fala já do pastor, quando se fala do músico, gosta mesmo, eu acho que, na verdade, eu acho que nós devemos nos apresentar como deve ser, não é? Sim, sim, devemos nos apresentar como deve ser, é o que eu estive a dizer, é tipo, temos que ser espelhos, não podemos causar escândalo para aqueles que nos ouvem. É verdade, e também o sexo de Angola a irmã Nália, a irmã Nália, a irmã Nália, a irmã Nália, qual é o selo que nós devemos ter para ter a obra de Deus, o selo que nós devemos ter, sendo os músicos cristãos, o selo que nós devemos ter para com a obra? bem, o que eu quero dizer é o seguinte, sendo músicos cristãos, piadoradores, nós temos uma personalidade, e esta personalidade deve ser com base aos passos também do Cristo, porque nós somos cristãos, nós somos seguidores de Cristo, e quando somos nós, quando nós somos seguidores de Cristo, nós espelhamos, nós criamos uma imagem, e esta imagem, uma personalidade, também tem a ser credibilidade diante das pessoas, não é? Então, quando nós nos apresentamos diante das pessoas, exaltando o nome de Deus, as pessoas nos julgam primeiramente por aquilo que vem, e provavelmente sabem que o olho do ser humano vê primeiro, basta fazer e bate logo e a... Então, as pessoas nos julgam primeiro por aquilo que nós somos e vem. E quando nós vamos vivendo no nosso dia a dia, as pessoas que nos conhecem, eles vão transmitindo o testemunho daquilo que nós somos, porque o testemunho conta muito, o testemunho conta muito. A Bíblia diz, ide e pregai o evangelho em toda parte. É uma ordenança, é uma coisa que deve ser cumprida, é um dever, é uma ordem que deve ser cumprida. Então, a questão deve ser responsável no trabalho que faz, porque este trabalho tem um líder maioritário e este líder maioritário é Deus, é Jesus Cristo e cada um de nós prestará contas daquilo que esteve a favor aqui na Terra. E se quiser, irmãos, do mesmo modo que nós somos responsáveis com os nossos afazeres, com as nossas casas, com os nossos empregos, também temos que ser responsáveis naquilo que nós fizemos para Deus. porque muitos de nós negligenciamos e há inúmeros fatores que influenciam até nessa negligência. Por vezes eu emprego, você não tem tempo, por vezes eu mesmo sou banalidade, ah não, vou fazer outras coisas, mas esquecemos de que este líder que nós servimos, este líder maioritário, ele vai cobrar a cada um de nós. Nós esquecemos, esquecemos, então cabe ao cristal ser responsável porque será cobrado a cada talento. Falou muito bem, porque eu acho que o cristão que tu estão, ele é por dentro e fora também. Com certeza. da mesma forma que ele se apresenta, se se apresenta mal é porque dentro ele é assim, porque as coisas se manifestam, fora. Então eu acho que a pessoa que dentro está pura, está a verdade, mora a verdade, eu acho que ele também espelha isso fora. E a Bíblia diz, eis que os conhecereis pelas suas obras. A pergunta que o irmão acabou de fazer era como o cristão deve se apresentar dentro da obra e qual é a responsabilidade que o cristão deve ter. Como o cristão deve agir diante da responsabilidade da obra de Deus? Então foi bem respondido. Então vai lendo. É verdade, é verdade. É, exatamente, é, pra que, aqui o nosso maestro, então o que eu queria dizer aqui, isso aqui tem a ver com a cultura, não? Com a cultura. Aqui em Angola, se você, um músico gosta de usar brinco, bermuda e tudo, você não vai ser aceito, pela tua opinião. Mas se, assim, na América, um músico gosta de usar brinco, trances e tudo, e é tudo normal, não é normal? Não, não disse que é normal, disse que a apreciação será diferente, porque lá o pessoal já está habituado assim, já estão habituados a ver assim, e o impacto não será aquilo mesmo que se for aqui em Angola, que o pessoal não está habituado, o pessoal está habituado do que? como cristão, a imagem tem que ser aquela, espelhando o Cristo, espelhando uma imagem assim decente, sem nada que escandalize. Essa é a diferença, disse que a apreciação em diferentes lugares será diferente por causa do que as pessoas estão habituadas a ver. como é que o músico gosta, no geral, todo mesmo se apresentar dentro da sociedade? Nós pregamos o Evangelho, então nós devemos apresentar aquilo que nós pregamos. Eu não posso falar que não usem roupa curta, a maioria está cantando, não usa roupa curta, mas a maioria usa roupa curta. O homem está cantando, não usa o brinco, mas está vendo um músico gospel, canto que faz rap, usando o brinco. Nós não devemos esquecer, primeiramente, que nós somos africanos, além de ser, além de cantando música gospel. Temos cultura nossa que devemos respeitar. Nós não podemos pegar a opinião dos outros. São brinco americanos, fazem aquilo, cantam gospel, também usam o brinco. Nós também temos que fazer a mesma coisa. E agora, graças a Deus, eu ainda não vi nenhum músico cantar rap, usando o brinco, o pó. Ah, é, é. No meu final, eu ainda não vi, graças a Deus, eu ainda não vi. E se tem, eu acho que eu sou pregando. Oh, eles não sabem, eles não sabem o que estão a fazer. Eu sou pregando. Eles vão deixando a Deus. Eles não sabem o que estão a fazer? Não sabem, na realidade, não sabem. Ou estão a imitar mesmo. Quer dizer, então estão a brincar com a palavra de Deus. Estão a brincar com a palavra de Deus. Ok. Isso aí, pessoal, estamos aqui, aqui é o programa, está muito quente, é o programa Hora da Muita Gosta e, portanto, temos aqui também o nosso irmão que vai poder nos brindar com uma música Frepe Eugido. Frepe Eugido, seja bem-vindo aqui ao nosso programa, Arstívio Frepe Eugido. É isso aí. É verdade. Não, pô, ainda está aqui o rosto para o pessoal. É, mano, como é que vai o Ministério do Irmão? Vai bem, vai correndo, graças a Deus, tudo pela graça da senhora e agora só temos pensão atrás de bênção. Exato. Já só tem uma obra no mercado. Tem, tem aí, é o Nick State. O nome? Feno Pai. Feno Pai. Exatamente. E participação especial, esse fone? Participação especial, não, a música, toda a mix state foi feita por mim, né, em companhia do meu produtor Joaquim Burso e não teve nenhuma participação. Sim, Vitor, agora para o pessoal que quer ter Arstívio Frepe Eugido, o número de telefones? Eu estou no contato 913-17-06-07. Repito, 913-17-06-07. Vitora, Facebook, Instagram, isso aí, atualiza, pessoal. Instagram, Arstívio Frepe Eugido, ah, ah, arstívioRio, hashtag, and, ah, Facebook, Arstívio Frepe Eugido. Sim, Vitora, então, então, o que você disse? Eu, amém. E a Joaquim Boots, Hebreus 11 Firme e fundamento, rocha inabalada Poder decrer no invisível, nada comparável Eu creio sem fé, posso mesmo crer Demônios, ajeitei o Cristo, pois fico de pé Preço na rocha inabalável, poder imbatido Nada detome tudo, não há missões impossíveis Inatingível, inigualável é o teu poder Tô muita crença nesse nome que eu já estou a viver Santo, Santo, nome, Santo, Holy Spirit No qual eu clamo, eu falo de fé em Deus Entenda a mensagem, avance e conquisto Pois não há paragem, não existe curva ou contracurva Na essência, que após a fé traz a essência Existência, e mesmo cego eu caminho sim pela fé Pelo eterno eu prossigo e suposto É fé no Pai, é fé no Pai que o inimigo cai E toda a potestade eu coloco em stand-by Retornando às origens, sou filho de abenão Não me esquece da promessa aqui É fé no Pai que o inimigo cai É fé no Pai que o inimigo cai É fé no Pai que o inimigo cai Nosso destino está traçado, salvos pela fé E viveremos noutra era, mesmo se morrer Vida eterna, fé e obra, salvos pela graça Acumulando tesouro, digo longe da graça A fé em Deus nos faz ousado, pousado na graça E nessa fé fazemos sempre palavra pregada Essa palavra traz fé, não importa o canal Pois a fé nem é natural, é sobrenatural Vida eterna, o bruxo é tipo da saga cristã Plantamos fé, colhemos frutos lá De dificuldade passamos dentro de um surto estrela Passamos fome e sede, não nos sentimos estrela Humildade é o princípio ativo desta fé E frutos resultados visíveis do pôr É fé no Pai que o inimigo cai 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 A CIDADE NO BRASIL Muito obrigado. Já estamos aqui, vamos passar agora a nossa agenda cultural, temos atividades neste mês de julho, nós vamos ter venda de sessões de autógrafo do irmão Nelson Lias, que está aqui e vai falar também, qual é a província? A CIDADE NO BRASIL Nos dias 15 e 16, nos dias 22 e 23 estaremos em Benguela, conto com todos os irmãos da cidade de Lubango, de Benguela, adquirirem o CD do irmão Nelson Lias Quanto é que vai custar o CD? Mil quantas Mil quantas Ok Ok É tudo? É tudo, Deus abençoe a todos Ok, tá manhado, faz favor Nós agora vamos, vamos poder fechar a nossa conversa aqui E vamos O que nós procuramos Exatamente, e não cortando o que você vai falar, sobre a agenda cultural também, temos também aqui, o irmão também tem que falar sobre Ok, o que, o que, o que? É o que eu vou falar, esqueceu, eu vou falar, porém, que eu estava em estúdio Ok, irmão, aqui o tempo voa, amém, não somos arrebatados facilmente E é, porque tudo não está comigo, é Exatamente, é, fora aí do evento Ah, ok, e antes disso aqui eu cumprimento a todos, em nome de Jesus Ok É, eu tenho evento, tem um show que vai se passar no dia 19, temos convidado com meu irmão de destino e penso que tem um também panflete, ok, vai ser na curva, atrás do tanque Ah, ok, 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 estava para passar já aqui este anúncio Ok, ok, tem o panflete Ok, ok, dia 19 de julho Tem o dia 19 e peço a todos que podem aparecer neste evento, é muito importante Há também venda de CD Venda de CD, Baimã Baimã, Celino Celino Ok, ok Entrada livre Ok, entrada até livre, é só trazer Emílio com anjo de CD Para abrir o CD da Imácio Lunes Ok, então aqui a mensagem está passada, isso será? Dia 19 Sim, às 14, domingo, dia 19, às 14 Ok, onde? Onde? É a drive do tanque do Kazenga Do Kazenga, isto está melhor Ok, então Então, irmão, nós aguardamos Eu só acredito que o pessoal que está aí acompanhar a nossa programação Agora vamos para a voz Vamos comparecer neste grande outro show Ok? Obrigado pela comparação aqui do nosso programa Ok, ok Ok É verdade Vamos fechar com a irmã Nádia Vamos fechar também aqui com o nosso parceiro, não é? Sim Exatamente Qual é o que eu aconselho que eu deixe para os músicos gostem? Especialmente de Angola Eu aconselho os músicos Eu aconselho os músicos a serem mais precisos nas suas mensagens, a serem mais exemplares e se focar mais em agradar e agradar a Cristo Bem, só para dizer que, como formato final, né? Para dizer que, como parceiros do Rap Gosta, temos sempre de ser espelhos, temos de ser sempre seguidores de Cristo, espiar a imagem de Cristo em tudo que fazemos, não só quando cantamos, mas também na nossa maneira de viver Eu creio que a intenção é ganhar almas então, e estamos sempre focados nisso, não, não, não está muito focado em o que vocês vão dizer, ou em como é que eu vou cantar no flow, mas a forma de ver, porque a vida em si tem que ser um louvor a Deus, e quando a pessoa faz isso, então, os resultados vão falar por si mesmos Eu tenho que dizer que, a música em si, é poder, e para que essa música tenha efeito no coração das suas, para que a música tenha eficácia, o próprio músico goste é Deus na santidade, andar no tomor de Deus, meditar a palavra Porque a palavra é poder E quando nós temos a palavra dentro de nós Por nós que cantamos um pequeno trecho Faz efeito na vida das pessoas Porque esta palavra que causa efeito em sal Que mexe com o interior do ser humano Convence o ser humano de que é educador E que Jesus Cristo é a única salvação Viver naquilo que nós pregamos que é a palavra de Deus Convence as pessoas mais e mais que Jesus está perto do homem Dizer que primeiramente quer Deus Viver o que canta e cantar o que vive Saber que o homem vê o exterior mas Deus vê o interior Então sendo o homem, vendo o homem exterior É importante que tenhamos comportamento alto e digno Para que possamos atrair e impactar o mundo Do modo que se converga É sempre lindo de verdade É verdade É para agradecer aqui os nossos convidados Por ter a presença que fizeram no programa Para dar a nossa bosta Sim, mas antes de agradecer vamos fechar Porque é assim, nós queríamos é passar a mensagem em casa Que nós devemos cantar e viver aquilo que nós cantamos E se apresentar bem E se apresentar bem, né? A que eu sei, isso é Quando nós estamos bem mesmo com Deus De dentro Então nós apresentamos bem também fora Então eu acho que nós devemos cantar gosto Cantar gosto Mas primeiro ter Deus em primeiro lugar Porque nós trabalhamos A nossa intenção é evangelizar Aqueles que estão perdidos É verdade Então não tem como A intenção do gosto é essa Louvar, agradar a Deus Passar a mensagem Aqueles que estão perdidos Aqueles que Quer dizer, essa é a mensagem, não é? É verdade Então nós não devemos Espalhar isso Esse evangelho E depois Nós mesmo depois vamos perder a salvação Então não adianta nada Deus é Deus é Sim Sim Não, não Então Passando disso Já não é de Deus Já não é de Deus Agora, cantar gosto E cantar por cantar Eu acho que isso Não faz sentido Vale a pena estar aí no mundo Porque você está a cantar E depois vai, vai, vai Se o inferno E em vez não é Aquele do seu mundo real Que você transmita ele Sinceramente O conhecimento se transfere Agora, como é que nós vamos transferir Um conhecimento Se nós não temos na prática É impossível É assim também É muito bom Se você é muito gosto É, a Deus canta só por cantar Não é isso Nós não aconselhamos isso Você está se matando A si próprio No final Disse tudo É a tradição Então, Cristo te chama Cristo te chama No outro momento Para poder mudar de atitude E para assim Nós Todo você E a pessoa que vai ouvir Talvez também serem Três formados E realizados Pelo amor Esta mensagem que fica em casa Para você que também quer entrar Fazer música gosca Não entra para fazer música gosca Só para fazer Mas sim Para ter um compromisso De ganhar almas E para ganhar também a tua alma Quer dizer, você está mesmo Firme com Deus Não nos agradecemos Esse anúncio É o final, né? Não adianta Cantar gosca E não viver Não viver da mal Quer dizer, não praticar a palavra de Deus Sim, é verdade Quer dizer É por aí Vamos aqui agradecer Os convidados Mil like Uma bem-vinda Aqui o nosso maestro Irmã Mero Livro de Vale Sempre ele é Sempre estreito Só me tem Só me tem Só me tem É verdade Ela agradecemos imenso mesmo É verdade É porque pela colaboração É verdade Agora vamos fechar com a irmã Mero A irmã Nádia Só me tem Só me tem Só me tem A nossa convidada Especial Então ela que vai Só me tem Só me tem Não, só Não está com isso Não, só não está com isso É verdade Irmã Nádia Irmã Nádia Vinda Que fez a bênção E o papel do pessoal O número para música O número 3 Ok Ver Mes que o O número 3 É Mes que o O número 3 Mes que o Mes que o O número 3 Mes que o Mel A Amar Nossa O Nos Mil Div Santo, Santo, é o Senhor Sobre os céus e a terra Os anjos glorificam, amém Amém O sol sentou trecheiro o dia Recebemos a chave da morte Santo, amém, louvado, o sancho meu Senhor Hey! When I'm on your, when I'm on your birthday When I'm on your, when I'm on your birthday When I'm on your, when I'm on your birthday When I'm on your birthday Leão da tribo de Judá, defensor dos santos Dos que clamam, dos que choram, dos que creem nele Meu Jesus, salvador When I'm boy, when I'm boy, when I'm boy When I'm boy, when I'm boy When I'm boy, when I'm boy, when I'm boy When I'm boy, when I'm boy, when I'm boy Abuelo, 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 abuelo sabia MedinCO, abuelo 12 ou 10 ou 10 Abuelo, abuelo abuelo Jesus, abuelo, abuelo Amém. Música Amém.